Olá, trabalhadores e trabalhadoras do meu Brasil! Brasil não, calma aí, porque o Umambim é tocado em 18 países. Isso mesmo, estamos em quase todos os continentes e nem no meu maior sonho eu pude imaginar que o meu trabalho estaria sendo reproduzido em 18 países. Pra quem não me conhece, meu nome é Karina Belfort Lavaca, eu sou engenheira, eu trabalho numa multinacional alemã e eu tenho um projeto que se chama Umambim, que é um podcast, e nesse projeto nós tratamos dos erros praticados por homens e mulheres devido a diversos fatores aí da sociedade, culturais e estruturais, que acabam sabotando as nossas carreiras, mais especificamente nós mulheres. A minha intenção, o meu propósito maior com esse projeto é trazer a autoconsciência desses temas para homens e mulheres, para toda a sociedade, para que isso pare de acontecer, para que a gente esqueça um pouco o passado e mude a forma de atuar no nosso futuro. E o que estou fazendo aqui? Então, pra quem não conhece, esse daqui é o lugar onde a magia acontece. Aqui é onde eu gravo os meus podcasts, é um estúdio de música que tem na minha casa, o meu marido ele é músico, então ele é baterista, como vocês podem ver aqui a bateria dele. O que estou fazendo aqui então? Vamos ter uma edição especial do Umambim, e eu estou muito animada com essa edição especial. Primeiro que vamos ter seis pessoas participando desse episódio do Umambim. Três pessoas vão ser convidados, vão ser ouvintes que estão acompanhando a gente aí, ou desde o começo, ou que entraram agora, ou que viram esse vídeo agora e foram lá conferir o podcast. A minha intenção é promover networking e que vocês possam participar ativamente desse projeto. E como que vai funcionar? Eu vou escolher três ouvintes. Então eu vou escolher três pessoas que responderem a resposta que mais tocar o meu coração da pergunta. Como que o Umambim ajudou você até agora? Então você pode escrever que te ajudou a aumentar a sua autoconsciência, que ajudou você a ter um mentor na sua vida, que foi um dos capítulos que a gente falou, que ajudou você a ser menos bobinha no ambiente de trabalho. Então você vai me responder lá no meu feed do Instagram, tem uma foto específica dessa campanha, você vai me escrever se você quiser participar, o que que o Umambim te ensinou, o que que você aprendeu com o Umambim. A segunda parte da nossa campanha especial, da nossa edição especial, é que nós vamos escolher dois participantes até agora, dois entrevistados do capítulo 1 ao capítulo 19, que já participaram, e vocês vão escolher quais vocês mais gostaram. Então são dois entrevistados que vocês mais gostaram. Também vai ter uma foto lá no meu feed do Instagram, para vocês colocarem quem vocês mais gostaram. E aí com isso, três ouvintes, dois entrevistados, mas eu aqui, seremos seis pessoas participando. Eu já preparei o roteiro, está super especial, vocês vão poder conhecer um ao outro, vocês vão poder falar um pouco de vocês, e o mais legal é que vocês vão participar de uma gravação de podcast, e isso vai ficar gravado para posterioridade, que é o que eu mais gosto desse mundo virtual. Sei lá, eu sempre penso, eu vou estar, sei lá, com 100 anos, eu vou estar aqui a Karina, no sábado à tarde, no estúdio de música que gravou um vídeo do Umambim. Então, se você quer participar, eu vou ficar muito feliz com a sua participação, corre lá no meu feed do Instagram ou do LinkedIn, para participar comigo. Um beijão e até mais. Um beijão e até mais.